E aí meus alucianos, vamos embora almoçar? Raika fez aqui um arrozinho, ó, com chambari Tudo certo, nada errado, tudo taninho Hummm Bom apetite pra vocês, chambari com batata Pra vocês que não sabem, hoje é domingo e no sábado ontem eu me mudei Acordei hoje toda dolorida, olha que eu nem carreguei muita coisa Hummm Olha isso aqui, gente, molinho Olha a bagulha do tamanho Olha o tutano Olha, soltou de boa Amor, mas tá bom, ó Tutano só vai com farinha, né gente? Poli saiu da dieta, não, só tô saindo hoje, que hoje é domingo Raika disse que pode E Raika disse que pode, então a gente pode Tutano de fé Aí Tutanozinho com farinha da bagulha Mete Te mete Hummm Hummm Tudo certo, nada errado, ó Top, 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 top Maravilhoso Obrigada, meu Deus Meu almoço é arroz, chambari e salada E o de vocês O que vocês almoçaram no domingo hoje? Tejoada Cozidão Franguinho assado Carne assada Diz aí, deixa aí nos comentários Gente, essa batata, ó Eu amo batata cozida assim Na carne e no frango Hummm Amo Raika não gosta muito Mas eu amo Ela prefere chuchu Que não tem gordo de nada A barizinha, ó Olha Tomate cereja E a barizinha Meu Deus do céu, que maravilha. Bom demais. Bom demais. Obrigado, amor. Bom demais, galera. Bom demais. Bom demais. Gente, tem gente que reclama que eu uso essa chapéu quando tô comendo. Mas eu tô usando o boné porque meu cabelo tá muito feio. E eu não quis arrumar ele todo e modelar pra poder gravar. Eu tô comendo. 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 Eu tô comendo.